Então, Calvino, no capítulo 8 do livro 1 das Institutas, está dizendo que há muitas razões para acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nossa fé nunca é um salto no escuro. Nossa fé nunca é uma irracionalidade ativa. Existem razões e evidências abundantes para acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas observe, esse é o capítulo 8, não é o capítulo 7. Gente, esse é o tipo de coisa que os alunos pagam muito dinheiro para aprender aquele capítulo 7 das Institutas, que ali vem antes do capítulo 8. Calvino faz uso de evidências, mas secundariamente. O que o capítulo 7 diz sobre sabermos que a Bíblia é a Palavra de Deus? Bem, é aqui que Calvino põe em prática a sua ideia de que nunca julgamos a Palavra de Deus. Portanto, não são, em primeiro lugar, as evidências que nos convencem, mas Calvino diz que nós imediatamente reconhecemos a voz do nosso Pai nas Escrituras. Há um reconhecimento imediato da voz do Pai nas Escrituras. Ele diz como a maneira que um bebê pode dizer a diferença entre algo que é azedo e algo que é doce. O bebê não raciocina sobre isso. Um bebê, ele reconhece imediatamente. E o Calvino diz que é assim que acontece quando reconhecemos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Agora, essa declaração de Calvino tem sido bastante controversa ao longo dos anos. Um estudioso reformado disse que isso é apenas misticismo piegas. E nem todo mundo vai concordar com Calvino neste ponto, mas acho que esse é um ponto muito interessante que ele faz aqui. É, em parte, a sua doutrina do Espírito Santo em ação. Ele sabe que nem todos reconhecem a voz de Deus nas Escrituras. Por que algumas pessoas o reconhecem e outras não? Porque o Espírito Santo abre os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos. Ele não está fazendo uma espécie de ponto psicológico. Ou seja, que todos, na sua experiência, passam a reconhecer a Palavra de Deus imediatamente. Ele sabe que algumas pessoas lutam com a questão de saber se a Bíblia é a Palavra de Deus ou não por um longo período de tempo. Pode haver uma variedade de fatores na inclusão do uso de evidências que finalmente levam alguém a aceitar a Bíblia, que ela é a Palavra de Deus. Mas o que Calvino quer dizer é, essencialmente, em seu cerne, nós reconhecemos a Bíblia como a Palavra de Deus, de uma maneira assim como você reconhece a voz de algum parente querido quando você atende o telefone. Obrigado. Obrigado. Obrigado.